Pássaros da fauna silvestre, arma e munições foram apreendidos pela equipe do grupo especializado em patrulhamento ambiental. O material estava em uma casa no distrito de Penho do Cassiano, que é na zona rural aqui de Governador Valadares, né? É, se tiver, gente, se tiver coisa, pássaro não tem anilha, não tem registro, arma não tem registro, munição não tem registro, não tem posse, não tem porta. Ah, fica difícil. Tomás vai contar sobre isso? Boa tarde, Roberto Tomás. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Nico, foi o grupo especializado em patrulhamento ambiental que conseguiu avistar aí na varanda da casa algumas gaiolas, ao se aproximar para conferir, né, se estava tudo certinho, se tratava de gente que tem registro para poder criar e também cuidar dos bichos. Não, não era isso que estava, então eles conseguiram apreender aí três pássaros e, segundo informações, três assalpões também, que foram recolhidos no local, além de gaiolas. E ao pegar esse, recolher esse material, eles viram três cartuchos de uma espingarda. Ao indagar a moradora, ela falou assim, ó, é do meu pai, deve ser que ele tenha uma arma, não sei se tem. Olha aí. Aí eles olharam dentro da casa, encontraram essa espingarda aí e fizeram a apreensão também da arma, também das gaiolas, assalpões. É um nome difícil de falar, Nico. É, mas eu saio. Aí apreendeu todo esse material e também a espingarda foram encaminhadas para a delegacia. O homem não foi encontrado, segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente. Nico. O problema de tudo aí, Tomás, é que você vai falar assim, pendo cassiano, está na zona rural. Ah, mas a pessoa que está na zona rural, ela pode criar o pássaro de qualquer maneira? Pode, tem que ter registro, tem que ter registro e tem uma lei que protege a fauna e por aí vai, né, Tomás? Ali no Correio do Onça tem muita gente que cuida de bichos assim, mas cuida solto. Não pode jogar lá a ração, pode colocar o painz, colocar também a canjica de milho para poder cevar o bicho. Sempre ali perto, né? Mas tem gente que gosta de ter preso na gaiola porque acha mais bonito e também não quer que o bicho fuja para longe. Mas só que alguns pássaros da fauna silvestre não podem ser criados em cativeiro, Nico. Está definido, está na lei, não pode cumprir a lei. Obrigado ao Roberto Tomás, daqui a pouco ele volta. Obrigado. Obrigado.